Como todo mundo sabe aí, eu montei um aquário, eu tô com vários peixinhos aqui ó, aquário de água doce, ele tá meio sujo ainda, vou dar uma trocada na esponja do filtro essa semana e vou dar uma limpada nele aí, em alguns acessórios. Isso aqui é muito bom viu, porque ele faz uma terapia pra pessoa, a gente chama-se aquoterapia, alguma coisa assim né, você pode ver que se você fixar bem o olhar no peixe, ele reconhece a gente, ele vê principalmente esses aqui que são os scaler e ele reconhece, ele vê que eles estão todos aqui, eles estão me vendo, eles estão olhando e eles estão, ele reconhece. E como eu sempre digo, é uma coisa que é bastante óbvia, a mente superior domina a mente inferior, vou mostrar pra vocês como que eles reagem, eu fazendo tipo uma hipnose neles, porque a mente superior domina a inferior, vou olhar aqui pra eles, quer ver ó, eles estão vindo aqui, daqui a pouco eles vêm aqui, olha só, fixa bem o olho neles, não tira o olho. E fica olhando, concentra-se. Desculpa aí galera, me desconcentrei no negócio ali, os peixinhos são mais, mais, são dominantes os bichinhos, a gente tem que, tem que me preparar melhor, não, não tô bem, bem preparado não, deixa eu, vou ensalhar melhor que daí, eu faço de novo, tá bom? Valeu, valeu galera, eu vou preparar outro vídeo aí.